Hum, quem nunca se perguntou, será que esse artista, atriz, ator, cantor é igual nos bastidores ao que eu vejo na TV? Pois é, os seguidores do bloco social aqui no YouTube e no Instagram nos ajudaram mais uma vez e eu trouxe 15 famosos, um tanto quanto chatinhos nos bastidores. Curte, comenta, compartilha um bloco social bem polêmico, começando! Oi gente, tudo bom? Vamos começar o vídeo por Tonha Fontenelle. Bom, essa artista, muita gente fica sem entender o que é que ela faz. Ela diz que fez novela na Globo, muita gente nunca ouviu falar e pelo menos se você souber me conta aí. Tonhão se apresenta como apresentadora de TV, onde? Na Globo, na Record, no SBT, será na RedeTV. Na verdade, ela é a ex-companheira do finado diretor da TV Globo, Marcos Paulo, e também conhecida por causar treta, polêmica, como fez com a ex-BBB Juliette em busca de aparecer na mídia. Coisa boa, hum, se ela fez coisa boa, me conta, nunca ouvi falar. O cantor belo é um dos caras mais queridos do pagode, cheio de fãs de norte a sul do país, mas na vida particular é um tanto quanto desorganizado. Todo mundo sabe, Denilson do São Paulo e Viviane Araújo estão aí pra contar, pra falar sobre isso. Durante a pandemia, talvez entre os artistas grandes do Brasil, ninguém tenha mais desrespeitado as normas do coronavírus do que ele. Na vida pessoal, nos bastidores, dizem que as equipes de produção do Belo são as mais chatas do país. Ouvi relatos que não deixam nenhum orgulho. E aí, Belo é diferente? Pode fazer quantos shows quiser na pandemia do coronavírus que não tem consequência? Vamos chegando no Didi Mocó Sorrisal Colesterol, o Renato Aragão, que com certeza entra pra história brasileira como um dos maiores humoristas do país. Pois é, mas nos bastidores, muita fofoca existe pra, infelizmente, falar mal desse grande artista. Dizem que ele foi responsável pela demissão de um porteiro em um shopping no Rio. O porteiro foi pedir uma foto ao lado do seu ídolo, mas Renato Aragão não gostou do funcionário pedir uma foto. Parece que entrou em contato com o shopping e aí o rapaz foi demitido. Verdade ou mentira? Essa história persegue o Renato Aragão e faz com que muita gente não goste dele. Ele deveria se pronunciar sobre o assunto. A lista segue. Dessa vez a gente chega no Gabriel Braga Nunes, que é um dos artistas mais talentosos. Fazendo um vilão, então, esse cara é sensacional. Mas, segundo boa parte dos paparazzis, da imprensa de fofoca do Brasil, Esse cara, que é enteado do médico Drauzio Varela, é um dos atores mais chatos. Segundo o ex-repórter do CQC, Rafael Cortes, tudo tem limite. Um artista pode não gostar, não gostar da imprensa, não querer dar entrevista. Mas, segundo o Rafael, o Gabriel Braga Nunes passa do limite do insuportável. Pode ou não pode? Já vi que é demais. A Joelma, da banda Calypso, é uma das melhores cantoras do Brasil. Talentosa, canta e dança tudo ao mesmo tempo, coisa que é muito difícil para muita cantora. Além de ter muitos fãs no Brasil. Mas são esses fãs que fazem com que a Joelma entre para a nossa lista aqui. Bom, você lembra da época da banda Calypso? Pois é, Joelma era conhecida por receber presentes dos fãs, bolos, tortas, ursos, flores e deixar tudo nos camarins. Nem sequer olhar para trás. Não levava para casa como muita gente faz. E aí, pode ou não pode dispensar os presentes dos fãs? Será? Chegamos na Luana Piovani. Uma das atrizes mais lindas do Brasil. É? Não é? Para mim, com certeza. Talentosa? Ela é, sim. Mas essa coisa da Luana Piovani dizer tudo o que pensa, não levar nada para casa. Se comportar de uma forma assim, digamos, um tanto quanto inteligente demais, soa com arrogância, com prepotência e faz com que boa parte do público não goste da moça. Ela até já tentou ser apresentadora de TV, mas talvez essa forma dela se comportar atrapalhe um pouco. Você concorda? Discorda? Luana, chega a soar como uma chata? Sim ou não? Quero saber. Bom, chegamos a Patrícia Abramonel. Se você tivesse um canal de TV, a contrataria para apresentar um programa? Deixa aí, você responde. Bom, mas sempre que ela aparece nos TTs, no Twitter, ouvir a notícia em muitos sites de fofoca ao mesmo tempo é com polêmica. Bom, ela já minimizou a traição masculina, já tentou minimizar a homofobia, os crimes homofóbicos aqui no Brasil. E muitas outras. Além de, durante o seu programa Vem Pra Cá, ela sempre falar dela e sempre interromperam o cartolano. E aí? Patrícia? Fala menos sobre você. Faz mais o programa pensando no público. Pode ou não pode? Bom, vamos falar sobre a Rafa Kalman. Uma das BBBs mais lindas, mais sensuais. Digamos que uma mulher realmente irresistível que entrou para a casa do BBB e tem milhões de seguidores nas redes sociais. Mas o seu programa no Globoplay, a casa Kalman, digamos que foi um programa difícil, muito difícil de assistir e acredito eu que a Globo não volte mais com essa ideia. Rafa Kalman, como beleza, maravilhoso. Mas como uma apresentadora, é chata demais. Concorda, discorda? Muita gente pode polemizar aí. Me conta que eu quero saber. A gente chegou numa das atrizes mais talentosas do Brasil. Isso é inquestionável. Regina Cazé, como Lourdes em Amor de Mãe, fez o Brasil se emocionar, muita gente chorar. Bom, mas nos bastidores, muita gente diz que Regina Cazé não é a mesma pessoa. Que ela apresentava o esquenta no palco era uma coisa. E a mãe de um dançarino assassinado diz que ela nos bastidores seria falsa. Fabiola Raiper, da Record, do Balanço Geral, já disse algumas vezes que Regina Cazé evita ter contato com pobres e que gosta muito dos famosos. Será? Não será? Me conta uma história aí que eu quero saber. Regina é simpática? Verdadeira? Sim ou não? Chegamos a Roberto Justos e eu vou te fazer a mesma pergunta da Patrícia Abravanel. Você o contrataria para apresentar um programa? Acho que muita gente vai dizer que não, né? O cara, infelizmente, tem essa fama de chato ou aparenta ser o patrão, realmente, o patrão burguês que está disposto a demitir você a qualquer momento. Ele já tentou apresentar a Fazenda, o Power Cooper Brasil, está no Aprendiz da Band, mas para muita gente ele vai continuar sendo esse cara chato. A gente não tem nenhuma história para contar sobre bastidores, mas está complicado para ele na TV. Você concorda ou você discorda? Eu prometi que eu não ia me emocionar. Então, é... Então, é realmente complicado esse episódio da homenagem do falecimento do Gugu no programa do Rodrigo Faro na Record. Talento ele tem, é um bom apresentador, mas a gente soube fofocas dos bastidores da hora do Faro na Record. Segundo pessoas que vão para a plateia do programa, Rodrigo Faro chega a prometer que vai tirar fotos com a plateia e some, desaparece. Ninguém consegue tocar no apresentador. Que é isso? Com as câmeras desligadas, é outra coisa? Vamos chegar ao tonto do baú. Cenoura Bravanel. Um empresário que é apresentador de TV e que conquistou o Brasil, verdade seja dita, um dos maiores apresentadores de TV da nossa história. Mas Silvio Santos tem algumas polêmicas. Deixa então eu te contar. Lembra da Chiquitita, que ele insinuou que ela não poderia ser atriz ou cantora, porque tinha o cabelo assim, esse cabelo? Bom, também teve a moça que ganhou, mas não levou. Muita gente entendeu que era porque era negra. Teve a brincadeira com Cláudia Leite, que muita gente no SBT defendeu o apresentador. Teve Preta Gil, que ele disse que ela estava muito gordinha. Teve convidados, como Tata Werneck, que ele recebeu no troféu imprensa. E Silvio faz questão de fazer isso com vários convidados. Fingir que não sabe o que eles fazem, nem quem são. Bom, pega mal receber alguém em sua casa e fingir que não sabem o que eles fazem. Além de essa história de que só mulher pode entrar em seu programa, um tanto quanto machista. Nos bastidores, nem convidados, nem a plateia pode se aproximar do apresentador sem permissão. Foto deles ou com ele no celular, jamais. E ainda tem gente que o defenda. Chegamos ao mundo sertanejo para falar de uma das cantoras mais festejadas do Brasil. Bonita, talentosa, afinada. Bom, mas dizem nos bastidores que Cimária, da dupla com Simone, é uma pessoa complicadíssima de conviver. Anitta, que brigou, discutiu com ela nos bastidores do prêmio Multishow, que o diga. Uma polêmica segue a Cimária, que ela teria levado seguranças para um restaurante em Alphaville, São Paulo. E teria se recusado a deixar que uma criança se aproximasse dela para tirar uma foto. Bom, pegou super mal. Muita gente diz que ela quer ser muita estrela. Pode ou não pode? Me conta aí, defende. Pitang, vamos conhecer o cenário aqui. A gente está aqui na sala de espera e aqui ao lado, olha, a sala do cirurgião. Eu quero saber o que vai acontecer. Olha, com licença, eu vou pegar o microfone dela, sei por quê? Porque eu não tenho paciência para uma pessoa que está começando. Ela está começando, eu sou mais agitada. Esse especial hoje... Não, eu não vou te ensinar não, que eu não sou apresentadora. Só que a gente tem que correr. Isso daqui é o seguinte. Depois desse vídeo, eu não tenho muito o que comentar da Suzana Vieira. Você acha que ela, que é uma grande atriz brasileira, passa esse ar de prepotência, de arrogância? Sim ou não? Dessa vez, você é quem me diz. Conta aqui nas mensagens que eu quero saber. Para encerrar, um dos cantores sambistas mais queridos do Brasil, o Zeca Pagodinho, que segundo os colunistas Fefito e Léon Lobo, do Fofocaí e da TV Gazeta, não é nada disso ou pouco disso que o público pensa, que os fãs pensam. Segundo eles, Zeca Pagodinho teria participado de um piloto em um programa de TV, que é aquele programa que é gravado para ver se vai ao ar, se o programa dá certo, sim ou não. E lá, Zeca Pagodinho fez várias exigências. Cortou quadros, quase demitiu humoristas e muita gente ficou chateada com ele. Parece, segundo os colunistas, que Zeca Pagodinho não é nada do que se apresenta na TV ou em shows. E aí, gostou do vídeo? Tem algum outro famoso que você tenha uma história para contar? Me conta que eu quero saber para fazer a parte 3. Quero ouvir as músicas do Bloco Social? Segue o primeiro link da descrição. Tchau, tchau!